Música Galera, galera, esse sem vergonha tava chamando aqui, ó E eu chamei, ele enrolou e tudo, tentando pegar o miserável do gato ali, ó Ó o que me parece, diga aí, peladeiro, esse gato aí que você atirou, ó O bode acabou de derrubar um coiote 57 ali, ó, Galberto Eu chamei aquele porco ali que tá marcando até 910 Aí eu já tinha chamado o Calda Branca, ele não queria vir Aí na hora que você carcou fogo aí, ó Um tiro de coração nesse sem vergonha Na hora que o companheiro atirou ali O bicho veio aqui, não típico, ônibus, não típico ali Nem focalizei Mas o bicho tem uma galhada ali Do em cento e pouco ali Pelo jeito ele é um em 168 pontos mais ou menos Mas eu não focalizei aquele bicho, não Só acho que não dá o 200, não Mas como é o não típico, né, companheiro peladeira Foi A caçadinha começou a melhorar, né, ó Tá vendo aqui, ó Começou a fluir Acabei de dar os parabéns pro companheiro Galberto A caçadinha ali, ó Coiote de 57,355 Aí eu louco quase 60 Qual o rank? Então rank 59 Aí você atirou no gato aí, ó Eu tô até com um rastro aqui do não típico Ó o bicho, ó o bicho Cara, eu nem sei quanto que dá isso aqui Eu retiro a pontuação de 160 que eu disse Ele tem a galhada, é bonita esse sem vergonha Vou até fazer uma printada aqui Pra mostrar pros cabra lá No canal Aí Deu uma caprichadinha, deu coração Deu 160, tá O viado O não típico aí de 223,800 Galera, olha o tamanho do bicho Valeu, companheiro Peladeira Tá começando a ficar bom a caçada A gente pode não fazer a missão do Do gato, mas aí não mata um bocado de bicho No meio do caminho Olha que animal bonito, cara Galhada bem formada, ó Todos os ramos Eu imaginei em 160 pontos Porque eu não tinha visto nesse ramo secundário Mas quando eu cheguei perto Que vi todas essas pontas aqui Você tá doido de que isso aqui não dá só 160 não Cadê aquele filtro que é esse aqui Que fortalece as cores Pois é isso, companheiro Mais um não típico aí, né Que vai pro canal aí do Elite Brasil Mais um não típico pra coleção E abatido na pista 308 aqui Dou até sorte Mas os gatos mesmo não estão querendo vir não Tá, só pra deixar o registro Caiu o coiote 57 ali Tinha um pouquinho dos 900 pontos ali Derrubamos não típico de 200 Mas tá difícil Ó, o ônibus falou que tá com um gatinho ali Passa fogo nesse bicho, cara Eu vou voltar pra torre aqui Deixa eu ver se aparece um, dois pra amanhã Se não, eu vou sair É isso aí, galera Abraço aí Siga a playlist aí Adicione o canal Obrigado pela presença E é isso Vamos caçando e achando os bons também Só bala que voa Fui